A gente vai entrar no Ano Novo Astrológico, que é quando a gente tem a entrada do Sol em Ares, marcando um novo tempo pra todo mundo. Ai, que ótimo! Amei! Então, assim como a gente comemora o Ano Novo com uma data universal, a gente tem o Ano Novo Astrológico, começa hoje. Hoje, 6 horas, pelo menos. Às 18 horas e 24 minutos. Olha, legal! E durante a semana a gente vai ter um movimento importante, porque Plutão vai entrar em Aquário, e isso vai dizer muito de como vai ser a nossa vida nos próximos 20 anos. 20 anos? É, então a gente tem que prestar atenção nos eventos da nossa vida pessoal. Vamos ter 74 depois desse evento. Nossa, tá muito caralho. Esse conto é maluco, né? Claro, né? 20 anos. É, 272, 73, né? E aí? De março até junho, é importante que a gente perceba as mudanças, as transformações da nossa vida, interna e externa. E isso pode falar muito dos próximos 20 anos do nosso caminho. Que ótimo! Ai, vou ficar atento. Que dia que é que você falou? É no dia 23 dessa semana. 23, tá. Quinta-feira. Quinta-feira. Aí Plutão vai fazer o primeiro movimento. E Plutão, vem fácil, hein? Ajuda aí, Plutão. Plutão é o Deus da transformação. Ah, que bom. Vem com tudo. Quantos signos estão no ótimo, quantos no bom, quantos no ruim? 6 no bom. 6 no bom. 3 no ótimo e 3 no difícil. Tudo bem, vamos começar por um bom então, vai. Por um bom, vamos começar então por Libra. Aê, Libriano! Isso é touro. Ah, é taurino igual a taurina. É touro com a semente touro, né? E touro. Touro, touro. Tourato. Libra essa semana vai ter um período aí de novas conquistas, de novas possibilidades, inclusive a possibilidade do Libriano descobrir novos talentos e novas potencialidades. Que ótimo, hein? Vamos ver uma carta dos Librianos? Essa. Sim. É, logo no começo, papai. Ah! Carta do Cão, que é uma carta que fala de amizades, de boas associações e eu acredito que o Libriano vai conseguir receber ajuda pra se desenvolver essa semana. Que ótimo, ótimo a semana pra você de Libra. Vamos pra mais um bom. 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 É, mais um. Vamos lá. Virgem. É, eu vou montar pra você. Ele falou ali pra você. Virgem. Eu lhe falei, mas é virgem? É, porque é seu signo oposto. É meu signo oposto. É. Virgem influencia a vida do Alex. Então aproveita a influência, você tá no bom. Da mama também, né? A mama também, minha mãe também. Semana de muito direcionamento, mais avanço. E é uma semana pro crescimento profissional. Então acho que o Virginiano essa semana pode fazer novas escolhas e tomar decisões importantes pro seu trabalho, o que vai refletir aí nos próximos meses. Que legal. Mama que vai estar com a gente sexta-feira, hein? Oba! Eba, gordinha! Carta pros virginianos. Essa. É. O louco, mudanças inesperadas. Aproveite para lidar com os imprevistos. E a gente sabe que todo signo de terra, touro, virgem, capricórnio, não lidam bem com o inesperado. Mas esta é uma semana para o virginiano trabalhar bastante a energia. e se ver aí no meio de novas possibilidades, novos horizontes. Mas esse inesperado é bom ou é ruim? É bom, mas por outro lado pode trazer uma desestruturação emocional. Emocional. Ah, tá. Ótima semana pra você de virgem. Vamos agora a um signo ótimo. Ótimo. Aquário. Graças a Deus. Oh, amém, Senhor. Andai, Cátia. O dela tá no ótimo, a gente não quer ela. Vai todo mundo. Vai todo mundo. Então, agora eu já sei. Eu já sou, aí eu fico muito chata. E aí? Aquário, tá numa fase ótima, porque vai ter crescimento profissional, melhora financeira. Eba! Um novo posicionamento dentro da sua vida profissional e a sua vida social também vai ficar bem agitada. Olha! Aceita os convites, esteja em evidência e comunique-se. Fale muito com pessoas importantes. Esta é uma fase onde sua palavra e sua imagem vai ter um poder absurdo. Olha, então acho que é por isso que eu tenho reunião todo dia essa semana. Olha! Não, mas é uma bem chata, a outra mais ou menos. Acho que o resultado vai ser bom, né? O resultado vai ser bom. Que bom, que ótimo. A chata vai virar legal pra caramba. Que ótimo, né? Inclusive, porque é uma semana que promete boas relações para o aquariano. Ai, amei, Senhor. Isso é importante. Maravilhoso. Cartinha para os aquarianos. Essa, essa. A árvore. É. Quem planta, colhe. É a única certeza da vida depois da morte. Então, a carta da árvore diz o seguinte, Aquário. Você vem plantando, você está plantando e vai colher. O fruto vai ficar maduro. Semana de boa saúde. Uma semana também importante para o aquariano melhorar a vida profissional. Demora para colher os frutos aí? Já vem essa semana. Agora é o pai. Maravilha. Claro, tem que ser. Meu filho, já que é para a fase boa, vamos saber quando é. Vamos ver o pessoal que está mandando já as perguntas. Mande sua pergunta. Ah, não tem ainda? Quer dizer, tem, mas não tem aqui no nosso painel ainda. Não chegou. Mande sua pergunta para o Mantovani. Nome completa, data de nascimento e perguntas. Quer ganhar o copo? Só a primeira que a gente escolher. Falar no vídeo. Eu quero o copo. Eu quero o copo. Aí ganha o copo. É. O copo novo. Não é usado. Mas se não quiser o copo, não fala nada e faz a pergunta do mesmo jeito. Pode ser. Ou então fala, não quero o copo. Tá bom, então. Você fala o que você quiser. Agora. Uma sinceridade aquariana. Olha essa semana correta, hein, chefe? É. Eu parei que você ainda me controla, viu? Vamos ao signo ruim. 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 Para balancear o negócio aí. Gêmeos. Ai, de novo? De novo. Neiri. A semana traz instabilidade. O Serginho é de gêmeos. Nossa, explicado. Muita coisa se explicou. O Serginho é de gêmeos. O que fez? Olha lá, viu? Tá bom. Tá bom, já deu. Já falamos de você. Tá bom. Vai lá. Essa é uma semana de instabilidade para o geminiano. Pode trazer também uma certa irritabilidade. Mudança de humor. Mal humor. Então, presta atenção. Não tome decisões importantes. E evite reuniões importantes. Conversar coisas importantes essa semana. Vai levando de um jeito mais leve possível. Porque a tua energia vai estar um pouquinho mais baixa. Tá bom, então. É. Se quiser um abraço, a gente dá um abraço hoje. Vai. E uma coisa também. É. Energia do abraço é sempre bem. E uma coisa interessante para gêmeos é que ele vai ter interesse em muitas coisas e colocar foco quase nada. Então, que é uma característica negativa de gêmeos. Vai estar em alta aí para ele. Carta para os geminianos. Essa. Essa aí. A foice. Oxê. Momento de cortar aquilo que impede o seu crescimento. Então, eu acho que pode ser uma boa semana para você perceber aí o que está realmente me atrapalhando, trazendo mal humor, instabilidade. Corte o mal pela raiz. Muito bom. Ótima semana para você de gêmeos, viu? Vamos agora a um síndrome do bom. Bom, já. Bom. Bom, Ares. É. Bom, Ares. Tá bom. 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 É que ele vai te entrando aos poucos. É só. Eu tô tentando. A apresentadora é um ótimo diretor, bom. Tá bom. A semana começou bem. É, pra gente, né? É, eu vou esperar o meu pra comemorar. Tá bom. Mas a gente também tem que lembrar, o sol vai entrar no signo de Ares hoje. Então, os próximos 30 dias é uma fase muito legal para os arianos. Independente se na semana está trazendo um cuidado maior ou menor, porque o sol ativando o signo de Ares vai ativar em nós também a coragem, a determinação, a iniciativa. Esse é um tempo para a gente plantar sementes novas. E isso vale para os arianos também. Fechou. Semana pede calma, o que é difícil para o ariano. Então, o seu signo está no bom, mas desde que você saiba respeitar o ritmo das coisas e das pessoas também. E segurar os impulsos, né? E segurar os impulsos. Carta para os arianos. Essa. Essa? Essa aí. Diabo. Essa é a carta que fala da comunicação. Dificuldade de ser compreendido. Às vezes você pode falar a entender em um alfabeto inteiro. Ou o contrário. O diabo é uma carta que fala da dificuldade de você expressar o que você sente. Então, se você tem reuniões importantes, se você tem coisas importantes essa semana, espere um pouco, preste atenção no que você diz e para quem você diz. E essa é a carta da inveja. Cuidado com a inveja. O Robertinho. O Robertinho se bem-se. É para bem-se mesmo, viu? É bem-ariano. Ah, pode fazer oração para ajudar a guarda, né? Pode, deve fazer, sim. Eu faço todo o time. Vou começar a fazer. Procurar o Arcanjo Miguel, né? Que é o defensor. Tampar o umbigo. Tô tentando. Tampar o umbigo também. É, mas tem que ver o que sai da boca. Não adianta tampar o umbigo. Às vezes a melhor tampar a boca já resolve 50% dos problemas. É verdade. Eu falo muito. Às vezes o meu mal é a boca. É a boca, é. Gente, felicidade não faz barulho. É verdade. Eu falo isso sempre. É. É. Já agora, Chef? Perguntinha lá e quem você acha que pode... Vamos ver se também a pessoa leva o copo, se quiser. Deixa eu só abrir aqui. Pode ver uns comentários rapidinho, Chef? Olha, amei o Baldi. Olha o João, eu sou muito seco, hein? Amei o Baldi fazendo parte do programa. Adola, ele é primo do Baldi. Eu sou forte. Eu também, viu, Jodeus? Eu sou sempre que não sei do Baldi. Lucas Feitosa. Adorei o Matheus da bancada. Ele fala muito bem. Matheus, você tá falando pix pro pessoal? Ih, tá vendo? Pois é. Obrigado. Fiquei feliz com essas mensagens. Que bom. Pergunta da Rose, Chef. Pode ser? Vamos lá, pode. Peraí, 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 peraí. Como diria o nosso amigo, peraí. Só um minutinho. Pedi pra ela ficar quietinha. Não tem mais intervalo. TikTok. Desculpa, Chef. Eu tô esperando me lançar. É, vai. Quem disse que ele faz isso? Boa tarde, Katia. Boa tarde, Rani. Boa tarde aos demais. Tarde, Rose. Muito bom revê-los ao vivo. Tudo bem, viu? Sou Rose Graça. Nasci 17 de setembro de 57. Tenho 65 anos. Moro na capital de São Paulo, Zona Sul. O que eu gostaria de saber do Mantovani é se eu vou vender a casa da minha mãe de forma rápida. Um abraço. Muito, muito bom revê-los. Como é simpática, Rose. Mas Rose, tu não falou do copo? Não pediu o copo, Chef, a Rose. Perdeu o copo. Perdeu o copo. Vamos ver. Ela não traz a data de nascimento da mãe, mas ela está no ano 5. Quando a gente vive um ano 5, na numerologia, a gente pode fazer mudanças na nossa vida, mas também provocar mudanças na vida das pessoas. Então eu vou tirar uma carta aqui pra ela. Carta da morte, transformação, mudança, mudança positiva, trazendo a transformação e a mudança de casa pra essa mãe dela. E vende rápido? E vende rápido, sim, até 4 meses. Conta pra gente a novidade, assim que você perceber que já tá... Quer dizer, depois que vendeu. Porque é melhor a gente não contar muita coisa antes de acontecer. Verdade. É a melhor coisa. Beijo, Rose. O próximo bom. Bom? É. Vamos falar de peixes. É! Boa, boa. Quase boa pros peixianos. Sua energia estará em alta, trazendo magnetismo. Olha, magnetismo. Isso vai fazer com que você atraia boas oportunidades na sua vida e atrair o que tanto deseja. Cuidado com a inflexibilidade. Jogo de cintura é importante. Semana de vitalidade, pra acordar cedo, de bom humor. Bom humor. E ficar de bem com a vida também. E deixar os amiguinhos felizes. Todos felizes. Seja gentil e educadinho com todo mundo. É. Cartinha. Essa. Essa é. O Papa. Momento de se relacionar melhor consigo mesmo. Buscar terapia, buscar auxílio espiritual, direcionamento. E pra aqueles piscianos que estão aí com algum probleminha de saúde, importante prestar atenção nos exames, consultas médicas, não deixar nada pra depois. Que bom. Ótima semana pra você de peixes. Vamos a um signo ótimo agora. Ótimo. Ótimo. Câncer. Câncer. Aê, canceriano. Semana de solução. Assim, é muito básico e importante o recado. E fácil de entender. Semana de solução. Respostas estão chegando na sua vida. Que ótimo, né? Trazendo a abertura de caminho. E o Alê? Ai, que graças a Deus. Um beijo pra Alê. Vamos ver cartinha pros cancerianos essa. Aqui. É. A montanha. Um grande obstáculo será superado. Ai, que legal. Com força, determinação. E essa é uma semana, até complementando o recado dos astros, milagres poderão acontecer. Até de tirar esse obstáculo. E acontecem. E a gente tava falando isso na semana passada. Eu falamos mesmo. É. Carta do carro. Vai em frente. Nada de ficar olhando pro passado. Nada de ficar olhando pra trás. Mira onde você quer chegar. E vai firme no seu propósito. Tá bom? Ótima semana pra você, Dilão. Vamos agora a mais um bom. Mais um bom, Capricórnio. Opa! Semana promete mais amor pros capricornianos, trazendo mais oportunidades de relacionamento, harmonia afetiva. E essa é uma semana de bons enlaces aí, boas parcerias. Opa! Tá bom. Cartinha essa. Ah, que linda. Semana extremamente feliz pro Capricórnio, que deve dar vazão aos sentimentos também. Beijo pra Thalida, Capricorniana que eu abojo. Vamos agora, tem um no bom, um no ruim, um no ótimo. Vamos começar no bom. No bom, o Sagitário. Esse é um tempo de mais sabedoria. Uma semana também pra você encontrar pessoas muito legais aí na sua vida, que vão direcionar você a chegar onde você quer. Muito bem. Cartinha essa. O mundo pode ser uma das fases mais importantes dessa temporada aí. Que legal. Para o Sagitário com muita alegria, despertando sempre sentimentos de gratidão. Muito bom. Ótima a semana pra você de Sagitário. Beijo pro Neco. É verdade, beijo pro Neco. Vamos um pro ótimo ou pro ruim? Vamos no ruim. Ruim, escorpião. Semana tá difícil. Evite falar sobre os seus sonhos e evite falar sobre suas intenções. Nada de ficar dizendo coisas pros outros antes delas se realizarem. A gente falou disso agora há pouco. Pois é. Muito bem. Cartinha pros escorpianos. Essa. É. A casa. Hora de se reorganizar. Fazer uma revisão emocional. Essa é uma carta que pede estrutura pra você encontrar a estabilidade que você deseja. E terminando com o touro no ótimo. No ótimo. Você tá... Ih, já falei que era ótimo. Eu já tenho essa. Eu já falei, Sagitário. Eu já tô sofrendo aqui. Falei, não é possível que eu não tá no ruim. Não, tá bom. Ótimo, tá lindo. Período de mudanças, inclusive mudanças positivas, fase de progresso, de novas iniciativas. A sorte tá chegando na sua vida. Amém. Aproveite, porque este é um tempo de melhora material e profissional. Arrasou. Agora a cartinha pros taurinos, essa. A cruz. Ai, eu sei lá. Ai, eu sei lá. Eu sei lá. É sério? Falando de alegria, de entusiasmo, de gratidão, vitória depois de um tempo de sacrifícios também. Vizinho, você viu? Você e balde. Ai, eu tenho. Bantos acaba de encerrar a carreira dele. Por quê? Porque ele tem um livro ali pra você, ele tá ferrado. Ah, tá mesmo que nós vamos... Nós vamos fazer um site com... Feja o seu tarô com o da telecate. Nós dois juntos. E nós vamos botar no horário do manto. A nossa live. Olha lá. E ainda tem aqui a carta pra gente jogar. Pô, se tem aqui, ó. Separei e vou tirar uma carta pra quem quiser. Mas para aí... É 10 reais, só que com a gente é 10 reais cada carta. É, pra começar, porque a gente tá começando. Tirar uma... Posso tirar uma pra você? É, eu vou tirar uma pra você. Que livro lindo. Lindo, né? Maravilhoso. Que editora que é, hein? Editora Pensamento. Você e a Kátia são as primeiras pessoas que estão recebendo o livro. Olha, que lindo. Em primeira mão. Parabéns, editora. Obrigado. O conteúdo é maravilhoso, porque é feito pelo Mantos. Mas olha que carinho que eles deram. Um tratamento especial para o livro do Mantos aqui. Ficou muito legal. E essa caixa é linda, né? Eu adoro caixa. Linda. Sabe que eu fiquei com dó... Do quê? De tirar o baralho. Eu disse o baralho. Sim, o baralho. Disse o baralho. É, tem dois baralhos. E essa coisinha de plástico aqui. Aí eu guardo... Você guarda essas coisas? Eu guardo. Tem uma maneira de guardar cacareco. Eu gosto. Por incrível que pareça, eu gosto de ser organizado. Eu também depois ponho no negocinho certinho. Mas dá uma dor no coração de tirar o baralho. Eu não queria tirar o baralho. Não, mas tira uma carta pra mim e eu tiro uma pra você. Vou tirar uma pra você e vou interpretar a sua carta. Tá, isso, isso, isso. Vai lá. Eu vou abrir aqui. É o fim da carreira do manto. Vai lá. Vou mentalizar a carta. Mentaliza. Mentaliza no que eu quero. Está muito à frente. Vou pegar essa daqui. Ai, Jesus. Não foi boa? Tem que ter aquela coisa que explica a carta. Mas tem aqui no livro. Que número que é? Não, vou procurar o livro. Eu procuro que... Não, tinha um negócio aqui que já dava a carta auto-explicativa. Não. Que número é? Que carta que é? Sacanagem. Que carta que é? Não, o manto, você está de sacanagem. Fala! Mostra a carta. É, você tem que pegar o baralho e ligar pro manto. Não, mas tem no livro. Não, está no livro da terra. Ganha no livro e ganha na carta. Fala qual é a carta. É a carta. É. Atenção, a carta é... A carta é... A carta é... A carta é... O valete de espadas. O valete de espadas. O que quer dizer o valete de espadas? Aí você vai lá no livro. Não, ele sabe de cor. Depois eu vou no livro. O valete de espadas pede pra gente tomar bastante cuidado com o que diz e como a gente comunica as coisas. Para de falar bobagem.